Minha vida era tão cinza, tão sem cor Até que te encontrei, encontrei a cor do amor Quando te vi pela primeira vez, foi tipo assim, sei lá Você me olhou e eu não sabia o que falar Essa mina é linda, eu pensei, essa mina é linda E é com ela que eu quero ficar Foi aí então, que eu te conheci E percebi que você não era só um rosto bonito Mas era alguém que eu queria aqui Vou te dar somente três motivos E eu sei que existem muito mais Mas são só esses três motivos Que me fazem olhar pra frente e querer te amar Primeiro, a gente é tão diferente Mas eu sei que essa diferença foi o que uniu a gente Segundo, você é tão frio e eu tão quente Então vem e toma um banho de água quente Terceiro, é muito fácil de compreender Mas difícil de entender Sou um quadro em branco Esperando o artista chegar Você é a tinta Tenho certeza que a gente vai combinar Porque Deus faz tudo certo Meu Deus faz tudo certo Meu Deus faz tudo certo Ficou demais Então quer dizer que foi o Caio? Sim, ele que pegou seu celular e colocou na bolsa da Mária E tudo isso pra fazer a gente brigar? Sim Ele queria dividir vocês Assim vocês não participariam do grupo Aquela coisa toda e a gente venceria Que mau caráter Aquele menino é um babaca E você deixou tudo isso acontecer, né? Ô, calma aí, Petra Fiquei sabendo disso depois que aconteceu E mesmo assim ainda vim te contar Desculpa, Pedro E obrigada por ter vindo me contar Agora que você me contou que foi o Caio Fica muito óbvio pra mim A Mariana nunca faria isso comigo Eu não devia ter deixado aquelas meninas lá Tá Mas e agora? Como é que vai ficar o seu grupo? Digamos que eu prefiro não participar Do que participar com o babaca do Caio Mas com duas pessoas não tem como vocês participarem Sem problemas Eu prefiro ficar só observando Eu gostei de você, Pedro Adorei a sua atitude Obrigado, Pedro Mas vai ser impossível agora de vocês ganharem Ganhar? Quem disse que eu quero ganhar? Eu nunca quis, eu nem gostava desse negócio de dança Gostava? Como assim? Agora você gosta? Tecnicamente, sim Tá rindo por quê? Porque foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo Eu meio que entrei por acidente E assim E eu acabei adorando dançar Mas por que você entrou nesse tal clube de dança? É que eu queria uma desculpa pra falar com você Você tá me zoando, né? Cara, se você queria falar comigo É só você chegar e falar Ah, eu não sabia que era assim Bom, agora que a gente já tá conversando Eu adorei conhecer você melhor Então acho que só falta a gente dançar Demorou Com a gente já tá conversando Porque eu acho que é uma desculpa pra falar com você E aí Eu vou deixar o teu lado I can barely breathe It's what you do to me Making my heart spin in circles And how you know it Everybody's giving me purpose So just quit my job Instead of wasting time Spending my days with you It's what you do It's what you do I can see you in front of me All I do is close my eyes And you're just standing there With your perfect smile All I do is close my eyes I don't know why we went to talk with Guilherme He's all right, it's obvious that he wouldn't open a session for us Mariana, don't you say anything? At least we tried Now let's dance Mariana, what do we think of the dance Here? Again? Stop and let's go Let's go Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mari, não tô acreditando na audácia desse moleque. O Caio tá muito abusado. Eu vou falar com ele. Mas e você, Pietro? O que você vai fazer? Bom, eu tava pensando que vocês podiam me aceitar de novo no grupo. Ah, é? E aí, Mari, o que você acha? Eu acho melhor a gente conversar. Pode ser? Tá, eu vou tomar o som. Só não esquece o telefone. Pode deixar. Mari, sério, o Caio estragou tudo. Tadinha da Pietra. Tadinha da Pietra? Tadinha de mim, né? Ela me acusou de ter roubado o telefone dela. Tá, mas a gente precisa de uma outra dançarina. E ela quer voltar. Tá, se você dizer. Não foi você que foi acusada de ladra. Não foi bem assim. Claro que foi. Ela achou que fui eu. Fala sério. Eu sempre fui honesta e transparente com a Pietra. Pra falar a verdade, quem tentou mentir pra gente foi ela. Ela que entrou no nosso grupo com a intenção de nos sabotar. Tudo bem que ela se arrependeu depois, mas mesmo assim... Talvez seria melhor desculpar a ela e deixar ela voltar pro grupo, mas eu não tenho certeza. Tadinha da Pietra. Tadinha da Pietra. Tadinha da Pietra. Tadinha da Pietra. Caraca! Ó gostosa, hein, tia? Tia. Tia. Tá maluco, cara? Tá maluco? Tia Ei, peraí, peraí Ei, espera Me desculpa mesmo, eu tava distraidão no celular Me desculpa Tudo bem É que quase nos beijamos Quero dizer, o carro quase me beijou Quase bateu, né?